Fala galera, vamos acompanhar lances do meia-esquerda argentino Facundo Kruzpski. Especulado no Vasco, é nome difícil, não sei que descendência é essa dele. Mas você que já conhece a gente, já curte, comenta e se inscreve de leve e dá aquele tapa no sininho. Olha o drible dele, cara habilidoso, jogador já bem avaliado também pelo youtuber analista, Josa Novales, muito conhecido aí já na Argentina, atua no Arsenal de Sarandi, tem 20 anos, muito habilidoso como a gente pode ver aí. Ele atua com a camisa 10 do time argentino, olha o golaço que ele fez fora da área, avaliado em 3,2 milhões de euros, contrato termino. Agora em dezembro, final de dezembro, então boa oportunidade de mercado aí, jogador jovem, 37 jogos, 10 gols e 4 assistências nessa temporada. Essa notícia não veio nem do Brasil, veio lá da Argentina mesmo, do Fabian Mendes, do Arsemania, Twitter que cobre aí notícias do Arsenal de Sarandi. Então ele é um meia esquerda que pode atuar até como ponta esquerda e ponta direita também. Olha a jogadaça, o gol de cabeça que ele fez ali. Mostrando, ostentando a camisa 10, média de 7,07 no soft score nessa temporada. Olha mais um lance dele ali. Olha! Gostou de fazer o gol de cabeça. Meteu o cucuruto. Mais uma vez, curte, comenta e se inscreve de leve e dá aquele tapa maroto no sininho. Quero saber a sua opinião. Deixa nos comentários aqui abaixo o que você acha aí do Facundo Kruzpski. Argentino do Arsenal de Sarandi. Então o Vasco tem interesse no jogador, conforme disse o Fabian Mendes aí do Arsemania. Ele chega bastante para chutar, né? Ele não só queria jogados como também. Olha, golaço. Quase que ia dizer golaço. Já passou perto. Olha o chutado, entendeu? Defesaça do goleiro. Mas é um jogador bastante ousado, a gente vê, né? Tenta bastante... Olha, quase que fez um golaço ali. Porra. De longe, eu digo que o cara é atentado, rapaz. 1,81m, jogador alto também, apesar de ser habilidoso, não quer dizer, também, né? Mas geralmente o pessoal imagina um jogador mais baixo, né? Para esse tipo de função. É isso aí, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho